Oi, gente! Aqui vai a Bia Guimarães e, bom, gente, no vídeo de hoje eu vou abrir os presentes da minha festa de criado! Inclusive, tô aqui pós-festa. A gente chegou na festa, eu já vou direto na prima, porque eu tô ansiosa. É duas da manhã? Que hora é agora? 15 para as três. Ok. Ok, tô aqui. Muitos presentes, caraca. Olha isso! Tá até bonito, Bia. Primeiro que eu não sei nem por onde começar. Pelo começo, né? Olha, eu abriria primeiro os maiores, porque eu sou bem curiosa. E eu espero que tudo esteja com nome, entendeu? Porque senão vai ser complicado. Então, primeiro, eu vou começar esse aqui. Gente, desde já deixa o like, entendeu? Não sei se o vlog da festa já saiu. Se saiu, assista. Se não saiu, vou assistir. É isso. Ok. É do Breno. Antes já começou pelo Breno? Ótimo, grande! Nossa, e tem dois ainda. É verdade, eu acabei de ver aqui, tem uma socolinha. Tá, vamos lá. Se dá pra facilitar uma tesoura, alguma coisa assim, porque ela é meio lardinha e tal. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Foi! Oh! Vamos ver esse aqui. E o que temos? Uma caixinha. Hum. Vamos ver. Ai, prende meu dedo. Uh! Um colar. Cara! É um brinquinho. É um brinquinho? É. Ai, que chiqueza. Gente, que colar bonito. E o que que tem dentro desse? Vamos ver. O que temos aí? É uma peluça, né? É. Ai, imaginei. Eu amo o urso de peluça. Ai, que bonitinho. Ó, tá pedindo um abraço. Que bonitinho. Ah. Eu amo o urso de peluça. Olha o tamanho dele. Tá cheiroso? Ixi, gente. Mais um urso pra ela dormir. Eu não vou pôr meu ursinho no chão. Eu não vou pôr meu ursinho no chão. Joga pra mim. Não. Olha o pacote. Cuida bem do meu ursinho. Ele tem mais alguma coisa que eu acho ou não. Tô vendo coisa. Tô vendo coisa. Não, eu tô querendo mais presente. Sem eu. Aqui, ó. Você fica por aqui dentro. Tá. Agora esse aqui. Ah, ela tá indo pelos grandes, gente. Vai, vamos lá pra ir? Não, tá certa mesmo. É os que eu fico mais curiosos. Da Tris e Israel. Vamos. Ah, aqui tá amarrado o chão. Não, Deus do céu. Alguém auxilia lá por aqui. Tá pra tirar o meu urso na amarrada? Aqui. Ela jogando tudo. Hum, é calçado. Eu também acho. Tá. O que que temos? O chão tá derrubando tudo. Ai, eu vou usar esse sapato. Que sapato perfeito. Olha isso. Ai, que lindo. Ih, esse eu não dou uma semana pra esse tênis ficar marrom. Nossa, perfeito. Gente, que lindo. Tem que não usar o Pepe Escola, viu? Eu vou usar o Pepe Escola. Tem que ver se vai caber na lancha da Bia. Vai caber na minha lancha. Caraca. Agora, esse aqui. Tá chovando. Com o coração. Olha o que eu tenho. Eu tenho o Fini. Eita. E aí eu tenho o mais Fini. Aí eu tenho... Nossa, que caixa bonita. Eita. Aí eu tenho... Jujubas. Isso é tudo pra mim. Nossa. Nesse brinquedinho. Que linda. Olha a cor. Olha a cor. Azul e ainda mais que tá frio. Tá muito frio. Que perfeição. Que linda. Nossa, olha essa caixa coisa mais fofa. E essa caixa também tá linda. Eu quero uma rosa. Por favor, pode me dar. Não, Bia. Pode mandar pra cá. Não tem problema, não. Obrigada. Com o coração. Esse aqui. Olha. Azul. Cadê? Aqui. Que caixa linda. Tatiana e Aido Hamilton. Vamos ver. Tá tudo com nome mesmo, né? Tá. Tá. Obrigada. Pode mandar aqui pra mim, ó. Muito obrigada. O outro aí do outro lado. O que temos? Vamos ver. Outro tênis. Ei. Que lindo. Só não roubar meus tênis não. Porque eu tô vendo só usar meus tênis. Gente, qual o número desse sapato? Só pra eu saber mesmo, assim. Vai entrar, vai entrar. No meu pé? Não, no meu. Eu. Nossa. Caraca, Bia. Você vai ficar no estilo. Perfeita. Beijo. Quem fez? Gente, tem muito presente, meu Deus. Não tem nome? Da Bia. Ah. Um presente da Bia pra Bia. Sim. Tá casgado, filha. Vamos ver. Ai, meu Deus. O que? Ela tá tendo a reação aí também. Ah. Um quadro de Spender Tins. Que eu tenho um da segunda temporada ali. Agora ele tá correndo. O rosa. O rosa. O rosa. Esse? O rosa. Barbie. De quem é? Vamos ver. De quem é o da Barbie. Da Thaís e do Bruno. Hum. Tem alguma coisa aqui dentro, ó. Tem? Tem. Sério? Tem. Gente, eu nem vi. Mas você jogou, eu senti. O que tem? Ah! Que bonitinho. Eu não sei o que é isso, mas que fofo. Que bonitinho. E tem uma cartinha que eu não vou ler, que eu vou ler depois, porque, né? A malontra? Que que é isso? Joga o bichinho. Eu não vou, tadinho. Ô, bichinho, tadinho. É um rato? Eu não sei. Ah, pera aí. Eu quero. Olha aí a cartinha. Que bonitinho. Eu sou o porquinho da Índia. Eu sou o porquinho da Índia. Tá, mas olha. Do Bruno e da Thaís. Vamos ver lá. Eita, será que é mais sapato? É. Não. O que é? O que tem aí? Vou estourar isso, esquece. Mostra o que tem, mulher. Nossa. O que que é? Body splash. Ai, que vai ficar cheirosa. E ó, dois? Dois? Gente... Vai ficar cheirosa, Bia. É, vale ouro. Vai. Vamos ver, vamos ver. Vou vir esse aqui que tá fofo. Com carinho. Que bonitinho. Da Ellen e do William. Pronto. Oxi. Nossa, essa ação dela que sofre. É um pijaminha? É um pijaminha. Que bonitinho. Que voz enjoadinha. Que bonitinho. Calma aí. Ah, pelo menos ela não vai roubar mais meus pijamas de frio, né? Tava precisando de pijama, gente. Tô em falta de pijama. Tá mesmo? Gente, que lindo. Olha. Esse aqui. Pega o meu. Da Gisele. Vamos ver. Pelinhos. Nossa. Pelinhos. Que linda. Olha. Gente, no braço, eu passo a fio. Que linda. Eu amo blusa de pelinhos. Nossa, já combina com aquele tênis lá da Tia Nela. Verdade. Já dá pra montar um look. Uma calça jeans. Aham. Eu acho que agora eu vou vir nesse daqui. Ai, meu Deus do céu. E tem esse daqui também. Que é um da Larissa e um da família da Larissa. E um da família da Larissa. Meu Deus. A cara da criança. A minha terra da tesoura. Qual que é que você tá abrindo primeiro? Da Larissa, né? É o da Larissa. Tá. É o da Larissa. Não, é da família. Então abre da Larissa primeiro. Abre da Larissa primeiro. Da Larissa primeiro. Aham. Da Larissa primeiro. Tá bom. Da Larissa primeiro. Vamos ver. Que louca. Vivara, 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 Vivara. Aqui tem alguma coisa? Deixa eu pôr uma coisa aqui. Não, isso é só um saquinho. Como abre? Puxa do lado. Olha ela. Agora eu tô de Vivara. Eu não vou comprar burloque pra ninguém. Vai sim. E aqui da família. Vamos ver. É o que? Um colarzinho? Não, Bia. É o burloque. Ah, é o burloquinho. Eu não tinha entendido. E o que é o burloque? É uma patinha. É pra simbolizar o quê? A Rana e o amendoim. Verdade. Que bonitinho. O primeiro burloque da sua pulseira. Que lindo. Rana, amendoim. Eu amo vocês. Agora ela não tira mais essa pulseira do braço. Deixa eu voltar aqui com cuidado. Uma patinha. Vivara. Eu sempre quis tomar Vivara. Agora eu tenho uma... Larissa, ela te ama, Larissa. Às vezes. Família da Larissa também, né? A família da Larissa. Larissa... Não. Aqui. Vou ler esse aqui que é azul. Eita. Quem é? Tá sem nome. Sério? Tá sem nome. Não, não deu quase nome. Eu não deu. Ah, aqui. Tem aqui. Eu acho que tem o vídeo. Deixa eu ver. Olha, gente. Esse aqui é do meu amigo Victor. Ela custou pra ver o nome, macho. Olha, gente. Tudo na parte. Deixa eu abrir aqui com cuidado. Que eu não queria rasgar. Fica mó bonitinho. Gente, eu acho que é mais sério. Da Nike. Que isso? Mostra pra nós. Esse é meu. Não, é meu nunca. Que coisa linda. É azul. Deixa eu ver se é do meu pé. Não, não, não. Esse tá com isso aqui. Gente! Caraca! Não, não. Isso aqui não vai sair mais do meu pé. Beijos! Gente. Não rouba meu telhinho, não. Eita. Não rouba meu telhinho, não. Tá, agora eu vou prender. Do Gustavo. Vamos abrir, calma. Ô, Bia. Ele tava colocando no pé. Onde tá colocando no meu telhinho? Não tem chulé. Não tem chulé. O que? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Calma, calma. Cuidado. Peguei. Nossa! Vai ficar cheirosa. Que susto, eu achei que tinha caído. Fica cheirosa. Nossa! Gustavo. Gente! É um creme. Outro creme e um perfume. Eu tava pensando um perfume. Ela vai falar que tinha um pra você também. É, não veio o meu. Ele esqueceu o meu. Gente, que tudo! Eu não sei. Nossa, tinha alguma coisa aí que quando o pai foi colocar no chão fez um barulho. Que eu fiquei com medo de quebrar. Esse aqui? O vermelho aqui. É. Então é esse mesmo que a gente vai abrir agora. É, eu fiquei com medo. Só que não tem nome. Deve ser na beiradinha em cima, filha. É, acho que por dentro vai ser mesmo. A mãe, se é de quebrar, tem que tomar cuidado. Eu não sei na hora que ele bateu no chão ou fez creque. Calma. Nossa! 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 Não tem nome! Na caneca não tem. Ah! Agora ela vai ter que tomar café! Não! Vou tomar outra coisa. Mas vou usar essa xícara. Essa xícara é linda! Está escrito café, mas eu não vou tomar café. Mas ela é muito bonita! Delma. A da Delma! Eu amei! Uma xícara! Toma cuidado com a minha xícara. Vai tomar café! Não, café não. Mas vou tomar outra coisa da minha xícara. Quase que eu quebrei a xícara da Delma. Nossa! Fez creque no chão. Agora eu vou abrir esse aqui. Deixa eu ver. Aqui na sua porta tem nome. Vamos abrir por dentro pra ver. Ainda não achei nome. Deixa eu ver. Aqui! Da tia Jane! Vamos ver. Ah, tia já abriu tudo. Abriu com cuidado? Não sei, vai ter coisa de quebrar. Meu perfume favorito! Eu amo esse perfume. Tipo, eu ganhei um no meu aniversário do ano passado. E eu acabei com ele em meio ano. Eu ganhei outro. Me sinto feliz. Vai ficar chorosa. Sempre fui. Ah, me sinto feliz. Tá, agora eu vou nesse aqui em pituco que tá aqui do lado, que ele é azul. Aí eu vou nele. Calma, tô pegando a churura. Vamos ver. Não tem nome por fora? Não, por fora não tem nome. Vai virar aí pra ver se tem. Mas vamos ver o que que é. Gente, gente. Que que é a mulher? É verdade. Vai faltar pescoço pra portar. Nossa! Ela tá cheia da joia. Já foi, coraçãozinho. Um brinquinho e um colagem de coração azul escuro. Quem deu se revele. Ai, deixa eu descobrir quem foi. Foi a piedra! Ah! Tá pegando dela! Que lindo! Que lindo! Deixa eu ver o que tem dentro do cartãozinho. Ai, que bonitinho! Gente, que fofo! Eu amei! Coraçãozinho azul escuro! Agora, esse aqui. Esse aqui, por fora, não tem nome. Não tô entendendo muito bem. Alguém auxiliou. Ah, deu, 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 deu. O que é isso? Vai faltar, menina. Daqui a pouco, ela tirou teu iPhone. É uma Alexa! É do Ziel. É, pra ter nome, mas já sei que é dele. É do Ziel, deu. É do Ziel. Alexa, acende a luz. Por favor, Alexa. Eu vou querer abrir minha Alexa. Eu quero ver minha Alexa. Alexa, por favor, traz café aqui na cama pra mim. Gente, não, eu quero abrir agora. Alexa, veste vago. Não, agora precisa abrir. Que cor será, hein? Que cor será, hein? Tem cor? Tem. Ai, que linda! Olha a minha Alexa. Vamos lá pra ligar ela agora. Não sei. Será? Eu acho que sim. Alexa, toca o chão carrega. Alexa, por favor, apaga a luz. Eu que vou usar isso daí, minha filha. Vai lá, Carol. Olha! Eu sempre quis ter uma Alexa, né? De ter um carregador. Agora vou com cuidado. É. Alexa, aperta um boot da Carol. Nossa! Eu nem falo. Agora eu vou pedir nesse aqui. Linda. Deixa eu ver. Dá na área e no... Eita. Vamos ver. Caraca, é presente que não acaba mais, hein? Que bom, né? Frio! Nossa! Meu Deus, meu Deus! Frio! É um bichinho! Gente! Esse frio você não vai passar, viu? Eu tô aí querendo um pijama assim. Ela quase não gosta. E é quentinho! Esse é? Dá pra eu usar, Bia. Não! Esse dia ela roubou meu pijama de frio porque ela não tinha. E agora eu tenho um monte. Eu me sinto feliz. Eu já tenho um Nike e já tenho pijama. Ah, você não tem nada. Você fica quieto. Ele vai roubar meu Nike. Guarda ali dela. Ele vai querer roubar meu Nike. Agora vou nesse aqui que tá bem que a sua gente tá escondidinha. Deixa eu ver. Olha aqui. Cala e Lucas. Vamos ver. Olha ela. Nossa! Eu vou ficar cheirosa? Será? Eu vou ficar muito cheirosa. Eu acho que é impossível. Olha, mãe. E tem, hein? Gente, isso aqui... Isso aqui... Eu não consigo abrir. Abra. Vira aqui. Isso tá com cheiro ótimo. E tem mais coisa aqui. O que é isso? Eu não sei. Cala, deixa eu abrir. Você vai comprar jiqueta? Então, eu tô vendo a mão da jiqueta. Eu não acredito. Você vai comprar o jiqueta? Eu tô tentando abrir. Eu tô curiosa. Ah, eu não acredito. Gente, eu vou ficar muito cheirosa. Olha aqui. Ai, que cheirinho bom. Senti o cheiro. Olha, é creme. Ela não tá coisando o perfume do braço. Ela tá testando o perfume ali. Agora, eu vou abrir esse aqui, que é da Laísa. De quem? Da Laísa. Ah, tá. Ah, que bonitinho. Não, pera. Ah, não. Isso é meu. O que você queria? Isso é meu. Eu queria isso muito. Nossa. É o biscoito de bolacha, não é? É, biscoito de bolacha. Eu não deixo de bolacha. Eu acho que eu vou fazer uma festa, gente. Eu não tenho ouvido falar. É lançamento. É lançamento, a Carol tava querendo. Olha que bom. Eu tenho, você não tem, Carol. Não tenha problema. Mas 25. Nossa, tia, eu vou fazer 23 ainda. Caramba. Mas é pra ir pagando. Nossa. Gente, eu amei. Esse aqui já... Ah, mas esse aqui não foi. Do Matheus. Vamos ver. Eu acho que é acessório, hein? Eu acho que vem acessório. Brinquinho. Ah, brinquinho. Ai, que fofo. Mais um pra minha coleção de brincos. Ai, não tinha ninguém sofrendo hoje trocando um brinco, né? Gente, eu quase morri pra colocar esse brinco que eu tô usando aqui agora. Inclusive, foi a minha tia linda que tá aqui que me deu. E meu colar também. Eu vou mostrar e eu não vou filmar pra... E meu colar também foi ela. Esse aqui tá sem nome. Sem nome, mas talvez por dentro do tempo. Viu dois? Viu dois ou não viu o outro? Ah, uma pedrinha. Gente, eu amo brincar assim de pedrinha. Eu acho muito fofo. Ai, focou. Acho que focou. Focou? Acho que sim. Fica com a câmera. Estrelhinha, né? Não sei. Foi. Presente. Vamos ver se tá com o nome. Não tá com o nome. Viu por dentro na sacolinha. É bom. Deixa eu ver se só não tem mais alguma coisa aqui. Não sei o que. Não, tá querendo um cartãozinho. Alguma coisa, né? Porque no da Pietra... Eu coloquei esse aqui. Porque no da Pietra tinha um cartãozinho. Vamos ver. Por dentro? É, não tem nome mesmo. Mas vamos ver o que tem. Peraí esse teu nome. O que temos? Tem. Da Capricho? Era a Bia. Ah! É da Elô. É da Elô, Bim. Ela vai ficar cheirosa. Sempre, né, meu amor? Eu acho que a Elô de gente não sou de pedida. Você que tinha o perfume da Capricho, não é? Tinha. Era muito gostoso. E era cheiroso. Demais, 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 demais. A Elô chamou a Bia de pedida. Esse aqui eu já vi. Não. Não? Então eu vou ver agora. Elisama. Ah, tá. Dá a Lili, né? É a Lili. Elisama. Dá a Lili. É o mais joia. Que lindo. Aqui, dá pra ver? Ai, que lindo. Olha! Eu quero ver direitinho. Ai, não consigo tirar. Isso é o colar ou uma pulseira? Não sei. Deixa eu ver. Calma, tenta retirar. É brinco. Essas duas pedrinhas é brinco. E brinco de coração. Gente, isso porque a mãe falou. Não vou comprar brinco. Não precisa, não. Pois é. E o colar igual o brinco. Olha! Use acessórios, Bia Gamer. Gente, eu quero ver. Tomar cuidado aqui. Esse aqui. Da tia Fabiana. Vamos ver. Cadê a tizona aqui? O que será que tem aqui? Coitada da massinha, da caixinha, foi judiada. Eu quero ver onde eu vou guardar tanto creme. Isso aqui já tá subindo o cheiro. Que cheiro bom. Nossa. Eu nunca mais vou ficar pedida. Eu te falei isso, eu te falei. E o melhor, tudo isso tá muito cheiroso. Tipo, muito cheiroso mesmo. Esse aqui, que é da Natasha. Vamos ver. Nossa, ela liberou todo aquele lado. Ainda tem um monte aqui. Nossa, é verdade. Eu nem reparei. Ah! Nossa. Eu tô aqui sem querer. Calma, não sabe disso que é mais coisa. A Natasha Panda te deu um panda. Olha aí. O que é isso? É um batom? Um gloss? Calma aí. Deixa eu ver. Só por lá, já tô abrindo. Ah, é um batom? É um gloss barra batom. Nossa, que lindo. E a Natasha Panda me deu um panda. Gente, que bonitinho. É um almacinho de pelúcia. Deixa eu ver. Uma alpanda. Tá. É o panda. Eu não tô... Ai, pandinha. E o batom? É, eu quero ver. Eu sou curiosa, sabe? Porque tem alguém, sabe? Que fica roubando meus gloss e tal. Aí você vai guardar meus glosses ali, claro. Cadê a gente que não foca esse negócio? É um gloss da Dior? Eu acho que é velho. É, mulher. Tu tá chique, mulher. Tu tá chique. Dá pro pai, a minha gente tá com ele. Nossa. Agora eu vou abrir esse, ó. Do Elias. Vamos ver. Tá. Como abre. Gente, eu vou rasgar. Tem muita coisa. Pode rasgar. Nossa. Meu Deus. É um cobertor? É um cobertor azul. Nossa. Se não for igual aquela orijama. É um cobertor azul, né? É uma cobertor azul. E ela tá quentinha. É o sinal que... Gente, ela tá quentinha. Combina pro seu quarto. Ela tá quentinha. Ah, já. Já tá... Já põe nas pernas. Já põe nas pernas. Olha. Põe nas pernas. Ela já tá querendo usar. Bora pra esse lado. Da Gabi. Vamos ver. Tira a fro. Pode cortar a fro? É uma flor com aço? É um perfume? Não. Olha. É um perfume. É um canata rédea. Mas aquele seu é gostoso. É muito gostoso. Eu vi um peito da minha mãe no ano passado. Se a mãe tem e diz que é cheiroso... É muito cheiroso. Gente, eu amo. Eu acho que é esse que vai vir pra mim mesmo, Bia. Obrigada. Nem vou ver pra você. Bia, eu não tenho perfume, Bia. Eu empresto. Dai, eu não dou. Nossa. Gente, tá, eu empresto. Mas se sumir do seu quarto, não fui eu. Eu escondo. Ah, é ele mesmo. Olha ele. Ele mesmo. Nossa, ele é muito cheiroso. É cheiroso, aprovado? É muito cheiroso. Mas o melhor. Eu tô sentindo o cheiro também. Ai, gente. Gente, quantas flores. Eu vou ficar indo dentro do perfume. Eu quase conheço a floresta. Vou ficar indo dentro do perfume. Não vou saber o perfume usar. Cada dia eu uso. Isso aqui. Vamos ver de que é... Sem nome. Sem nome. Vem pra isso por dentro. Do Eduardo. Vamos ver. Outro engelho. Eu quero abrir, né? Eu vou ver. Gente, outro engelho. O único engelho que eu tive na minha vida foi o engelho chocolate, né? Que tava na metade que a minha mãe me deu, que o meu engelho doce tinha acabado. Daí eu recuperei meu engelho doce e agora eu tô com o outro. Eu quero ver ele. Ele é azul. Ele é como? É azul. Ele é azul? É. Ai, que lindo. Eu sempre quis sentir o cheiro desse perfume. Mas não vai sentir. Nossa. Ai, que cheirinho bom. Espirra. Ai, cheiro bom. Ainda bem, eu não quero espirrar todos, né? É verdade. Ninguém vai ver o cheiro do perfume. Ela só espirrou esse porque é azul. E porque é gel, né? Eu não sei como ela abre o body splash azul também. É. É verdade. Não, não vai pra agora. Esse aqui. Da Anne. Vamos ver. Eu acho que tem outro da Anne. Não tem? Eu vi. Eu acho que é aquela caixa ali, ó. A cinza. Ai, que lindo. É o colar, é o colar, é o colar, é o colar que é a pedrinha dele. Tá cheia de joias. Olha, a pedrinha do meu colar. Ai, cadê que não foca essa? Que lindo. Eu também tava precisando de colar, que eu ficava usando o colar da minha mãe. Fogou? Olha, focou. Se eu não me engano, essa caixa ali, ó, cinza. Eita, a câmera. Nossa, Bia, você é tão falsa que a câmera desfocou você. Obrigada. Aquela caixa cinza ali, ó, se eu não me engano, é dela também. Deixa eu ver. Essa aí mesmo. Calma. Se eu não tiver, é doido. Quando eu tinha lido a Anitta, só tinha uma Anitta lá. Tá difícil? E a Anitta cantora? É, da Anitta. Vamos ver. Ai, que bonitinho. Que fofo. Vamos lá. Calma aqui. Eu te amo, nós sempre, você é minha ritadinha. Que fofa. Nossa, ela aqui fez tudo isso. Minha ritadinha favorita, tô sempre aqui. Que fofa. Nossa, Bia, esse perfume tá cheirando, velho. Tá. Tá. Ai, eu quase. Ele imprimiu a gente. Ih, calma aí, tem um papelzinho aqui. Ai, que fofo. Ele imprimiu a gente, escreveu uma cartinha. Ai, que fofo. E tem a gente aqui de novo. Ó, uma pulseirinha. Outra? Pra você não tirar mais do braço. Tem vários corações. Que fofo, gente. Gente, outra cartinha. Ai, ela é muito fofinha. Olha o tamanho dessa carta aí embaixo, Bia. Então. Oh, meu Deus. Gente. Caraca. Que fofo. Nossa. Então, ela foi colocando, né, momentos. Foi a primeira vez que a gente se viu. A segunda. E ó a carta aí embaixo. E uma cartona. Gente. Gente. E aqui o quê? O convite da festa dela. Que eu já fui na festa dela. Já voltei. Não, eu esqueci. Já fui na festa dela. Já voltei. Já vai fazer um ano. A festa vai estar aqui. Tá convidado pra festa. E aqui vários... Eu acho que é vários bilhetinhos. Ela fez eu escrever um convite pra Ana e esqueceu de ler. Eu não vou abrir aqui, senão vai cair os papéis. Nossa, que capricho. Acho que fofo. Depois tu lê tudo, mulher. Fica. Eu tenho que voltar aqui pra cá. Ah, já há tempo, viu, Anny? Meu Deus. Vou pôr pra cá. Não vou fechar, não. Agora, esse aqui. Vamos ver. Tá sem nome. Vamos ver. Ai, calma, calma. Abriu. Que chique. Que isso? Eu não sei. Não sei nem quem deu. Calma aí. Eu quero descobrir quem deu. É verdadeira? É. Como abre, gente? Eu tô curiosa. Calma aí. Abriu por baixo. Que lindo. Nossa. É João? O Juan? É aqui, ó. De lado aqui. É Juan? Juan, então. Gente, olha esse colar. Que lindo. Ah, pulseira. É um colar, né? Eu acho que é uma pulseira. Eu acho que é uma pulseira. Eu amei. Eu amo pulseira. Essa aqui. Vamos ver. Nome. 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 Da Maria. Eu tô ficando louca já com tanto presente. Mas eu tô amando tudo. Se você não quiser abrir mais, eu vou embora. Não. Não, não precisa não. Eu vou pra você. Muita coisa. Olha. Isso. Que linda. Que linda. Eba, ela vai tomar banho. Muito obrigada. Se não, eu não tomo banho? Sim. Gente, eu amei. A Maria. Linda, linda, linda. Gente, eu não sei dobrar a toalha. E nem tomar banho. Agora eu tenho que levar essa minha toalha nova. Eu vou tomar muito banho. Jamila e família. Vamos ver. A caixa. Tá grande a caixa. Vamos ver. Mais florata, gente. Eita, menina. Coleção de florata. Esse aqui é azul dentro? É. Eu não vou abrir isso não, né? Mas, gente. Eu vou ficar muito cheirosa. Eu vou escrever isso. Eu vou escrever isso. Você vai colocar tudo isso. Eu também. Eu vou ter que organizar que ela tem a caixinha do meu quarto. Pode colocar junto com ele. Na minha pediadeira. Não, gente. Não precisa. Amanhã eu vou sair cheirosa. Gente, olha. Ela tá necessitando de perfumes. Ela tá usando os meus, viu? Perfume não vê demais. Carlos e Débora. Calma. Mais acessório? Tem meu nome. Mentira. É um colar, mas por senão não tem como é o nome. Vamos ver. Deixa eu ajeitar aqui com meu nome. Calma, eu não tô conseguindo ajeitar. Eu não tô conseguindo. Ela queria pra você ver. É meu nome. Tem que erguer. Tá aqui. Aqui. Não tá dando pra ver. Não. Lindo. Caraca, também é esse nome. Que fofo. Nossa. É um colar, é uma pulseira. Eita. Deixa eu ver. Eu acho que é uma pulseira. Você sabe o seu nome. É uma pulseira. Que fofo. Que fofo. Que fofo. Eu amei. Agora, essa aqui. Do Jean. Vamos ver. Você não ganhou a maquiagem. Eu queria roubar suas maquiagens. Nada. Uma caixinha rosa. Vamos ver. Gente, três e vinte e seis da manhã e nós aqui. Meu Deus. Nossa, que lindo. Gente, que pulseira linda. Um relógio. Que tudo. Nossa. A Bia sabe usar um relógio. Olha, ele acendeu a sua cara. Ah, eu tinha clicado pra acender ele. E uma pulseira. Nossa, que chiqueza. Gente. Nossa, a Bia tem um relógio agora. Que marca? Relógio. As horas. Vou pra esse aqui. Chocolate. Chocolate. Vamos ver. Chocolate. Chocolate. Copenhague. Copenhague. Eu não tô comendo nenhum chocolate dessa marca. É porque é caro. É porque é caro. Chocolate. Poxa, numa bolsa? Pera aí. Eu não tô entendendo. Calma aí. Tá certo. Chocolate. Numa bolsa? É. Calma aí. É uma bolsa de chocolate? Eu não tô capitano. Calma aí. Ela vai excluindo. Não estraga, não. Chocolate. Chocolate. Eba. Chocolate. 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 Eu não quero mexer com a bolsa de chocolate na rola. As espinhas surgindo. Chocolate. Que delícia. Não mexe no chocolate. Eu não vou comer chocolate dessa marca. Aí, agora que a gente vai comer, gente. Vamos ver esse aqui. Isso aí com cafezinho. Chocolate, café? Nossa. Da Terezinha. Vamos abrir. Sabonete. Vai tomar banho. Sabonete. Vai lavar a bunda. Muitos sabonetes. A minha mãe vai usufruir desses sabonetes. É lógico. Tem que tomar banho, minha filha. E esse sabonete é cheiroso. É muito lindo. Cheiroso demais, 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 demais. Ai, que delícia. A Bia vai ficar cheirosa. Tem mais aqui. Essa linha é maravilhosa. Sabonetes. Mais sabonetes. E eles são muito cheirosos. Caraca, que lindo. São, tipo, muito cheirosos. Vim a cheirosa por muito tempo. Gente, muito cheirosos. E a gente também? Que eu vou usar? Só que tanto. Gente. Eu vou tomar banho aqui amanhã cedo. Tudo muito cheiroso. Esse aqui. Da Bell. Vamos ver. Hum, caixinha bonita. Gente, eu já perdi a minha filha. Vamos ver isso. Vamos ver. Calma que eu tô com dificuldade pra abrir. Calma. Pronto. Oh. Nossa. Ai, que lindo. Que coisa de cheiro. Meu Deus. Ai, que cheiro bom. Cheirinho de banho tomado, assim. Parece que é cheiroso mesmo. Gente. Carval fica fedida. Eu já falei isso, né? Porque o Carval fica fedida. Caraca, eu tô vendo aquilo ali. Eu percebi agora. Olha o tamanho daquela logo. Essa daqui. Você sabe quem que é essa logo? Não. Não sei, não. Não. Não é uma propaganda. Não. Gente, deve estar. Eu tava pensando o meu nome. Daí agora que eu fui raciocinar. Caraca, a logo tava sorrindo ali pra mim. Não. Da Cainara. Eita. Corta logo. Você vai ter roupa da Doce Morena? Três. Mentira. Nossa. Nossa. Que lindo. Que lindo. Caral, tira os olhos. Gente, que lindo. É. Que lindo. Tem mais, tem mais. Nossa. Nossa. Gente. Que fofo. E eu pedindo pra minha mãe saia. Aquela blusa bege. Nossa, é verdade. Nossa, agora ela é brogueira. Nossa. Um cropped. Um cropped. Gente. Caraca, esse macacão é coisa linda. É um macacão ou é um vestido? Arrasou. Eu acho que é um macacão. É um doce morena. Que lindo. É um doce morena. Olha só. Oi? Calma. Arrasou. Vocês põem aí? Oi, a sacola é toda holográfica. Gente, ela tá muito chique, hein? Vamos lá. Esse aqui, a cabeça tá aí por dentro. Vamos saber. Creme, hein? Creme, mais creme. Mais creme. Pelo menos eu vou ter como decidir qual creme é a mamãe mandou eu escolher esse daqui. Gente. Não tem como sentir cheiro. Acho que ele é lacrado, né? Mas o papinho cantou. Mulher, você não vai sentir cheiro de mais nada daqui a pouco. Canto. Vem pra ver se tem nome. Ah, verdade. Tem que ver se tem nome. É o de Moisés. Ah, é do meu professor Moisés. Moisés. Esse aqui é da Lilian do Nabor. Vamos ver. Esse cartão é mágico. Pode se transformar no presente perfeito. Ah, é o cartão perfeito. Ah, o boticário escolhe o presente que você tem. Mentira. É o cartão presente. Cartão presente. Xiii, é sério? É sério. Qualquer coisa. Não, provavelmente tem um valor. Vamos supor que esse cartão vale 100 reais. Você chega no boticário, você compra uma coisa até 100 reais. Vixi, vamos coar no boticário. Vamos quando acabar seu estoque. Gente. Ai, que legal. Muito legal assim, né? É, porque aí ela pode pegar do gosto dela. Porque ela já pegou, porque ela não ganhou. Da Márcio do Gesso. Olha aqui. Nossa. Gente. É rosa. Não, Carol, não vai ser seu. Creminho. Calma. E sabonetes. Cheirosos, inclusive. Ai, que delícia. Gente. Muito bom. Só vai ter gente cheirosa nessa casa. É verdade, pai. A gente vai usar tudo, pai. Não vou prestar. Todos os dias. Eu não vou usar os meus, né? Mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Tá bom. Meu Deus, eu tenho presente aqui. Nossa, Zona. Jesus. Vou te segurar pra mão, pai. Ai, Jesus. Da Dudes. Da Dudes. Vamos ver. Ah, tá aqui. Vamos abrir. Calma aí, gente. Que esse aqui tá cheio. Não sei por onde começa, calma. Gente. Peguei esse que veio primeiro. Não, é o Lositani. Gente. O que é isso? Eu não sei. Eu também não sei. Tem produtos maravilhosos. Como você sabe todas essas marcas? É, gente. É, gente. É, gente. É, gente. É, gente. É, gente. O que é isso? Opa. Tudo na paz. É um perfume, então. Calma, gente. Com cuidado. Que lindo. Ai, que desenho. Fofo. Eu até espirraria pra ver o cheiro. Mas eu já espirrei dois. Não vai ver não. É pra sentir. É, pra sentir. Gente, que lindo. O que mais que tem? O que mais que tem? Tem mais coisa. Tem mais coisa. Calma, calma, calma. Calma. Deixa eu guardar. Presente. E tem mais ali dentro pra pegar. Meu Deus. Calma. Calma. Aqui. Ó o fogo da ele, bebê. Que bonitinha. Aquele que você queria. É, aquela. Eu tô com ela massacrando a ela. Calma. Que fofo. Ai, que bonitinha. Gente. Que bonitinha. Que cabeçuda. Fica aqui. Aleira um pouco você, né? É, cabeçuda igual a Bia. Gente, que fofo. A caixinha aqui, amorzinho. Tem mais dois. Mentira. Tem mais dois. Calma. Ai, um é meu, então. Eu não tenho o outro jeito. Essa é minha, tá calma, hein? Ah. Que é? Camiseta. Nossa. Ah, de Stranger Things. É, sim. Hawkins. Nossa. Nossa, linda essa camiseta. Que bonitinha. A carinha tá... Deixa eu virar aqui pra mim, que eu não tinha visto. Que bonitinho. Nossa, conhece bem você, né? Sim. Conhece mesmo. Agora, esse é o último. É o monte, Fana. E esse eu já sei o que é? Chocolate. Chocolate. Ah, é meu. É meu. Eu não tenho. Eu tenho. Você tem? Você tem? Você não tem? Ah, eu tenho. Eu tenho. Nós temos agora. Não tem, não. Mas a gente ganha carmédia demais. E o que eu mais gosto? Ai, que delícia. Caraca, a Dudis. Isso aqui é muito bom. A Dudis deu presente por umas cinco pessoas. Você arrasou, Dudis. Ai, olha o Funky. Eu vou encontrar com a Dudis de novo. Vai ter brinquedo. Vou por aqui, gente. O meu Funky vai ficar aqui em pé. Fica aqui em pé. Gente, calma aí. Isso aqui já abri, já abri. Isso aqui eu não abri. O perfume caindo, gente. Aqui. Isso aqui tá sem nome. Eu vou pegar. Vê aí se tem nome. Deixa eu olhar. Aqui não tem. Vamos abrir. Oxe. Ai, meu Deus. Tá todo mundo dormindo. Já três e pouco da manhã. Curiosidade é fogo, né? É. A gente tá dormindo. Ô, a gente chegou cansada da festa aqui, olhando pra gente. E amanhã tem outra festa. Meu Deus. Quero ver alguém acordar. Ah, cruzinha. Que linda. Olha ela. Gente, eu queria saber o nome. Quem deu, se revele. Gente, o homem. Muito linda. Não temos nome. Agora falta esses. Vou vir nesse. Wilson, Wislaine e família. Vamos ver. Tá agora no mundo da minha própria tia aqui. Nossa. Tá na sua orelha, mulher. É. A família dela tem mais três integrantes. Meu Deus do céu. Tá perrada, né? Tá perrada. Ah, uma jaqueta. Ai, que linda. Ai, que estilosa. Gente. Estilosa demais. Linda. Essa aquela blusinha de pelinho também vai ficar bonita. Deixa eu lá. Ela tá montando um monte de look. Fica lindo. Gente, eu amei. Que cor de jeans bonita. Você vai roubar uma jaqueta. Olha o croco de preto. É, eu com o meu croco de preto. Porque eu tenho a sainha. Ah, é verdade. Esse aqui, deixa eu ver. Esse tem nome. Não encontro nome. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente. Não vem? Gente, não vem. O que é, mulher? Veio. Ah, uma garrafa. Do Ailton. E se for rosa, já é. Tô olhando, tá? Eu tô olhando. Pode abrir que eu tô olhando. Alguém tampou a hora, Carol? Tô olhando. Pode ir. Ah, é minha. Não é sua. Que caralho da garrafa. Gente, que linda. Beber água 24 horas por dia. Ai, mãe. Ela tá precisando. Linda, você tá quebrando a garrafa? Não. Eu acho. Gente, que linda. Ai, que bonitinho. Que lindo. Ai, obrigada pela minha garrafa. Não, não. Ela é térmica, viu? É minha. Tá acabando, hein? Tá linda. Vamos ver. Tá acabando. Ai. Mas, nossa, muito presente. Nem eu sabia que era tudo isso. Da Eudora. Hum. Ela é cheirosa, Eula. Ai, lá vai ela querer espurrar. Prendi com tantos de presente pra Bia ganhou. Isso é muito mesmo. E ela ganhou alguns antes, né? Isso, ó. Tinha ganhado presente antes, né, Bia? Sim. Tinha ganhado pijama, da vó. Oi? Tô chumando. Nossa. Esse é top. Só pela cor do vídeo. Você não vai usar, não? Gente, eu vou ter que esconder tudo meus perfumes. A cor do vídeo é o perfil que eu gosto. Dizem que imita fantasy, ó. Esconder meus perfumes. Deixa eu ver se imita fantasy. Esconder meus perfumes é sete chaves. Que vim nesse aqui. Que tá sem nome. Tem nenhuma brazinha, né? Não. Esse aqui é como se não for viagem, né? Tem nenhum nome. Ah! Nossa. Um glusão. Vai ter um nome, não sei, aqui, né? Não, não tem. Vira pra nós. Que linda, gente. Gente. É do Luna e Tunes. Eu amei. Nossa, eu amava o joguinho desse desenho. Joguinho? Tinha um jogo, se eu não me engano. Não sei. Não é, mas tinha um jogo. Eu amei. Tá acabado. É o penúltimo. É o penúltimo. Eu nem acho que não. Agora eu já abriu, né? Davia também. Oxi. Davia também. De novo. De novo. Eita. Ou será que eu não coisei? Eu não sei. Eu abri já não, né? Não. Então veio dois. Vamos ver. Outra gel. Eita. Mas aí está escrito o quê? Bia e o quê? Bia é a mãe dela. Outro era Bia a mãe dela também? Sim. Ah, tá. Bia. Eita. Gente, eu me sinto feliz. Você ficou falando pra todo mundo que você queria gel, né? Pior que foi. Pior que foi. Porque, gente, eu apaixonei nesse perfume. De verdade, eu apaixonei. É bom pra ninguém morrer. Tem que guardar. Cuidar com a mega rosa. Deus do céu. E o último. Vamos ver. Do Marcos e da Nilva. Vamos ver. Calma. Carol. O quê, Bia? Com os olhos. Por quê, Bia? Porque é rosa. Não é rosa. O quê? Lique! É um pijama? É um pijama. Ai, é meu. É meu. Eu parei com a tua pijama. É meu. É meu. Eu tô apaixonada. É meu. É meu. Qual pijama dormir hoje? É meu. Eu vou dormir com esse. Não. Gente, gente. Eu vou comprar pijama pra me dar. Gente do céu. Não é nenhum aí, não? Sem abrir. Tem essa pijama que caiu lá, só que tinha aberto. Tá tudo aberto aqui, gente. Ah, acabou. Ah, acabou. Acabou. É o meu funquinho. Ah, acabou. Tá, agora... O pijama você ganhou da rosa. É verdade. É verdade. O roupão que você ganhou do pai, que você já usou. É verdade. O brinco e o colar que você ganhou da Adete, que você já usou. É verdade. E são três peças, então. É um pra cada filho. O chocolate. Só tá um ainda. Ela ganhou um buquê também, já comeu. Aquela caixa das fatinhas de chocolate. A Sam, lá de Salvador, me mandou também chocolate. Ah, o que não faltou foi chocolate. Ah, o relógio de dinheiro também, que tem presente. Ô, saúde! Relógio de dinheiro, que delícia. Ela ganhou. E o dinheiro também. Eita. E fim! Muito bom. E, gente, pra atualizar vocês... Saúde. Pra atualizar vocês, é três e pouco e eu ainda vou comer. Não vai comer nada, vai dormir. Vou comer a minha barriguinha, se você for barulho. Boa noite, B. Vai dormir. Gente, atualizações. Ganhei mais presente. Olha, essa blusinha aqui do VAP. Calma, deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha isso, gente. Que linda. Perfeita, né? Eu achei linda. Só que, como eu acho que vocês já sabem, eu com blusa branca sou um caos. Mas, sério, gente, muito linda. Esse pijaminha aqui eu ganhei da Mari. Olha aqui que linda essa colinha. Achei muito fofa. Gente, o pijama tem escrito love. A calça, olha, de corações. Gente, juro, eu amei. Principalmente o pijama. Eu tava precisando muito de pijama. Mas essa blusa também é perfeita, gente. Tô apaixonada. Mas é isso, gente. Eu gostei muito da minha festa. Eu gostei muito de todos os presentes. Quero ver eu ficar fedida. Olha aí. Olha a zona que ficou ali. Mas, bom, gente. Eu amei todos os presentes. Obrigada. Todos foram na minha festa. E me deram o presente. De nada. Eu quero ver eu ficar fedida agora. Verdade. Mas, bom, gente. Nós vamos seguir em todas as nossas redes sociais. E de entrarem no nosso servidor do Discord. Então, gente. Esse é o vídeo. Espero que você gostou. Se vocês gostaram, o texto vai continuar assistindo a todos os dias. Tchau. 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 Tchau.